Olá, sou Cris Delboni, bem-vindo de novo ao meu novo canal no YouTube. Semana passada a gente fez uma introdução ao código da felicidade, tá? Então vamos lembrar as principais premissas para criar o seu código único. Felicidade é uma escolha, estresse um vício. Então o primeiro passo é a gente descobrir o que nos estressa, que cega a nossa visão de horizonte e plenitude. Sugiro o seguinte, comece a fazer um diário com todos os gatilhos que criam estresse no seu dia a dia. Na coluna ao lado, de cada situação, determina a intensidade do estresse, de 1 a 10. Aí crie uma terceira coluna e descreva a sua reação se não tivesse se sentindo estressado naquele momento. Na próxima vez que a mesma situação aparecer, tente lembrar e reagir dessa forma alternativa e aos poucos vai se libertando desse vício. Estressou, cortou, tá? De 1 a 10, para a gente começar então agora juntos essa jornada, qual a sua taxa de felicidade hoje? 1 sendo a mais baixa e 10 a mais alta. A gente escolhe a felicidade como a gente escolhe nossa profissão. Jornalista, economista, médico, advogado, a gente cria metas para alcançar sucesso nas nossas escolhas. E o mesmo se passa aqui quando escolhemos a felicidade como nossa meta principal de vida. Os outros elementos de nossas vidas são os meios para esse fim, não o fim em si mesmo. Até semana que vem.